E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, pessoal, provavelmente você já ouviu falar sobre esse versículo e fica lá em Romanos 8, 28 e foi escrito pelo apóstolo Paulo. É um versículo da Bíblia Sagrada que tem sido uma fonte de consolo e inspiração para muitos ao longo dos séculos. Esse versículo específico encontrado no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, é parte das escrituras do Novo Testamento. Vamos explorar e explicar um pouco sobre esse versículo e espero que venha ao seu entendimento. Romanos 8 é uma parte crucial da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos em Roma. Ele explora temas profundos como a vida cristã e a liberdade em Cristo. O versículo em si, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo expressa a confiança na sabedoria de Deus sobre todas as coisas, sugerindo que ele tem um plano e um propósito para cada acontecimento. A promessa está condicionada ao amor por Deus e ao chamado segundo o seu propósito, destacando a importância do relacionamento pessoal com Deus. O termo todas as coisas abrange os eventos positivos e negativos da vida, indicando que Deus trabalha em meio a todas as circunstâncias. A palavra concorrem sugere um trabalho conjunto de todos os elementos da vida para produzir um resultado positivo para os que amam a Deus. A definição do bem está alinhada à vontade de Deus, o que pode diferir das perspectiva humana limitada. O amor por Deus é apresentado como um critério fundamental para participar dessa promessa, enfatizando a centralidade do relacionamento com Deus. O chamado segundo o propósito divino destaca a individualidade do plano de Deus para cada pessoa, entendendo assim que ele tem um propósito específico para cada vida. A expressão e sabemos reflete uma certeza baseada no conhecimento íntimo de Deus, cultivado através da fé e da experiência pessoal. Esse versículo levanta questões teológicas sobre a vontade humana em relação à soberania divina, uma área de debate ao longo da história cristã. Romanos 8, 28 tem sido uma fonte de consolo para aqueles que enfrentam dificuldades, oferecendo esperança de que Deus está ativamente envolvido em suas vidas. Esse versículo forma um contexto e está conectado a outros na mesma passagem em todo o Novo Testamento, formando uma tapeçaria teológica mais ampla. A compreensão e a aplicação prática de Romanos 8, 28 influenciam a perspectiva cristã diante de todos os desafios e das alegrias da vida. Ao longo dos séculos, esse versículo tem impactado os cristãos, proporcionando uma base sólida para a fé e um lembrete do cuidado divino em todas as situações. O amor por Deus não é apenas um requisito, mas também uma força transformadora na vida daqueles que o amam, moldando caráter e perspectiva. O conceito do propósito divino destaca a cada vida um papel específico no plano de Deus, revelando uma narrativa mais ampla e significativa. A promessa implica aqueles que amam a Deus e buscam ativamente a sua vontade, demonstrando uma submissão contínua ao seu plano. Em um mundo cheio de incertezas, Romanos 8, 28 oferece uma âncora de esperança, lembrando-nos de que Deus opera mesmo quando não compreendemos totalmente. A confiança na promessa de Romanos 8, 28 requer uma fé profunda, desafiando a gente a confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias parecem desconcertantes. A realização da promessa pode exigir paciência, pois Deus trabalha com o seu próprio tempo, ensinando-nos a confiar mesmo quando não vemos imediatamente os resultados. O versículo convida o crente, aqueles que creem, a refletirem sobre o seu relacionamento com Deus, avaliando-se então verdadeiramente, amando-o e seguindo o seu propósito. O amor por Deus está ligado, conectado à obediência, evidenciando que amar a Deus amplia e implica em viver de acordo com seus mandamentos. A palavra bem mencionada na promessa vai além do simples conforto, abrange o bem-estar espiritual e a conformidade com a imagem de Cristo. Romanos 8, 28 oferece um consolo em meio às consequências do pecado, assegurando que Deus pode redimir mesmo as escolhas equivocadas para o bem daqueles que o amam. A promessa implica que o sofrimento pode ser transformado em propósito, indicando uma perspectiva redentora mesmo nas experiências mais difíceis. Embora condicionada ao amor por Deus, a promessa é universal, aplicando-se a todos os que, em todas as eras, amam e seguem a Deus. Romanos 8, 28 contribui para a resiliência espiritual, capacitando os crentes a enfrentarem desafios com a confiança de que Deus está trabalhando para o seu bem. Essa promessa motiva ações altruístas, pois aqueles que amam a Deus podem se envolver no serviço ao próximo, confiantes de que Deus usa essas ações para o bem. Em última análise, Romanos 8, 28 é um pilar fundamental da esperança cristã, fornecendo uma base sólida para a jornada espiritual, onde a confiança em Deus é a âncora que sustenta a vida do crente. Concluindo, Romanos 8, 28 é uma promessa profunda que Deus transcende o tempo, oferecendo consolo e direção aos crentes. Seu significado vai além das palavras, enxigando uma confiança inabalável na providência divina e na certeza de que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam e seguem o seu propósito. Esse versículo é um farol de esperança, recordando-nos da fidelidade divina, mesmo nas situações mais desafiadoras, e continua a ser uma fonte de inspiração para uma vida cristã plena e significativa. Então, pessoal, está aqui uma pequena explicação sobre esse versículo poderoso da Bíblia Sagrada. Convido você a meditar mais nesse versículo, na verdade, no capítulo 8 de Romanos. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe e isso é muito importante para que o nosso canal continue a crescer. Até a próxima, fique com Deus, tchau!